O elogio da sua bola não é de hoje, o elogio da sua bola já vem desde a época do Botafogo. E melhor ainda elogiar a sua maneira de se expressar que é altamente positiva. Mas às vezes as críticas elas são necessárias e na minha observação, por exemplo, em alguns momentos você passa do limite dentro do campo. Não vou comparar isso com violência, como foi o lance ontem no início do jogo com o Treves. Uma bola que tinha saído já pela lateral, o Treves levou uma sapatada, vamos dizer assim, uma porrada bem dada do zagueiro do Corinthians. E depois você chega já com o tempo da bola, sem necessidade. Não é momento também de você, como a gente pede calma para a galera, mais educação, mais bom senso. Dentro de campo não é um momento de você também amadurecer um pouco mais, Gabriel? Porque bola você tem, com a palavra você manda muito bem. Obrigado, obrigado. É lógico que a crítica eu aceito de uma maneira muito boa, muito positiva. Acredito que sim, poderia sim chegar um pouco mais devagar no lance. É lógico que ali dentro de campo acontecem muitas coisas que só quem viveu ali sabe como que é, tudo que gira em torno da nossa pessoa, da nossa mente. Mas sim, são questões também que eu acredito que eu tenho que melhorar, que eu tenho que amadurecer. Apesar de jovem, como eu disse, conquistei algumas coisas já no futebol e vou procurar conquistar ainda mais. E sempre quando uma crítica vem, eu procuro digerir da melhor maneira para melhorar como jogador e como pessoa também. Acredito que eu poderia sim ir um pouco mais apaziguando o lance ali, mas no momento me agir daquela maneira. Mas se tiver uma próxima oportunidade, vou tentar agir de uma maneira diferente. Valeu!